Existe nesse processo aí, nessa jornada de tentante, a gente acompanha mesmo, as redes sociais estão aí pra isso também, tem o Google e tudo mais, e muitas, né, na nossa jornada aí, a gente termina que fica navegando na internet, se banhando de informações. Até que ponto o senhor avalia como sendo positivo ou não a gente ficar acompanhando essas informações, né, de forma que a gente possa, muitas vezes, tentar interferir no protocolo que é definido pelo próprio médico. Eu comecei a fazer vídeos, mais ou menos, vídeos pra compartilhar, e comecei porque uma paciente de 43 anos chegou na minha consulta e ele me falou, doutor, eu fui aos 39, já levava 2 anos tentando, e o ginecologista me falou que estava tudo ótimo, que poderia continuar tentando. Aos 41, voltei, falo a mesma coisa, aos 43, estou aqui sentado porque estou percebendo que alguma coisa está errada. Compartilhar informações é muito importante, mas, uma coisa que tem que entender é que existem pessoas que foram treinadas pra avaliar informação científica, pra saber, realmente, qual informação vale, e não, eu tomei café em xícara feita à mão e eu engravidei. Por quê? Porque, infelizmente, temos uma tendência a que nas escolas não nos ensinam qual é o peso das informações. E temos muita tendência a fazer aquilo que meu par, aquela mocinha que tem a mesma idade que eu, que o marido também tem a mesma dificuldade, ela fez, eu vou fazer. E isto, infelizmente, nos leva a perder muito tempo. Aí a gente faz um, não deu certo, faz outra coisa, não deu certo, passaram 3 anos, estou com 38, minha taxa de gravidez cai 13% ao ano, 13% diríamos, se eu tenho 30, vai caer 3%, 4%, 5%, e assim. E isto é uma informação que as tentantes não têm. E é meu foco hoje em compartilhar, é porque é a doação que eu faço pra elas, pra que não se percam. Por quê? Porque eu não consigo ajudar todo mundo, mas, dessa maneira, hoje, e eu acredito que cada visualização, um grãozinho de areia, pra que elas cheguem mais perto da gravidez, estou fazendo. Então, importantíssimo procurar informações em fontes de pessoas que tenham educação, pra poder compartilhar essas informações, e ter muito cuidado. Por quê? Infelizmente, hoje, há, existe muitas pessoas que divulgam com objetivos comerciais, principalmente os não médicos. Isto é uma realidade. Vocês viram que eu posto aquele de Maca Peruana, que a BBC publicou. Teve algumas meninas que me marcaram nos postes de Maca Peruana, foram apagados os comentários que falavam, olha, por quê? Porque são pessoas que não têm responsabilidade nenhuma sobre ter o resultado de gravidez. São pessoas que, se ela diz uma coisa errada, ela não vai perder o registro de medicina, e não vão falar, doutor Júlio, você está falando coisas que você não pode. O Conselho Federal de Medicina, ele observa tudo isto. Fala, doutor Júlio, você está falando sem evidência, você está fazendo, sei lá, alguma coisa errada. Eles podem te vir e chegar, olha, se você continua fazendo isto, você pode ser punido, ou pode ser suspenso pelo Conselho Federal de Medicina. Coisas que pessoas que têm blogs, às vezes, inicialmente podem querer ajudar, mas eu vejo aqueles vídeos, como engravidar no primeiro mês. Como engravidar nos primeiros 30 dias, sem erro? São coisas que, vai ter algumas que vão fazer e vão engravidar? Sim, se você põe mil pessoas, terá muitas que vão engravidar. Mas, às vezes, a pessoa, o marido teve uma infecção e não tem espermatozoide, só que está fazendo uma terapia recomendada por alguém, tomando um medicamento recomendado por alguém que não tem educação para isto, e acontece que o marido tem um milhão de espermatozoides e ninguém orientou ela a fazer um espermograma antes. Isto, às vezes, é bastante complicado. E hoje, a internet é de todos. Então, quem tiver maior audiência e quem tiver facilidade, se não tem boas intenções, tranquilamente pode confundir as tentantes. Então, vamos lá.